Fala galera, só vai terminar trazendo mais um vídeo aqui no canal Gente, eu já ouvi trazer um vídeo, galera, e um pouco diferente, certo? Porque hoje eu fui na feira, mas meu pai, na feira do rolo, certo? Que tem de chamar feira do troca, um bocado de coisa Aí a gente foi lá, aí tinha um... Eu passei numa mulher aí no carrinho com brinquedo, tá ligado, galera? Sério, brinquedos usados, bem baratinhos Aí eu comprei pra mostrar aqui no canal pra vocês, certo? E quando termina a feira do rolo, no final tem uma barra que tem um banco permanente de uma mulher Eu comprei lá jogos lá, certo? Primeiro eu vou tirar os jogos aqui de cena rapidão Vou mostrar o que tem aqui dentro, certo? Então galera, já vai deixando lá que se inscreve aí no canal A gente vai assistir pra notificação Eu vou rasgar a bolsinha, certo? Porque depois eu vou dar um trato nesse, que eu ainda não limpei ainda Eu fui pra feira de manhã, né? Como vocês podem ver já é de noite Certo? Ainda não dei o trato nesse porque não estava em casa Primeiro, ó aí Comprei esse scratch aqui, certo? Da Era do Gelo Big Bang Do McDonald's, certo? Eu não pretendo mostrar a data dele, certo? Porque depois eu vou fazer um vídeo mostrando meus bonecos do McDonald's, certo? Ó lá, bem bonitinho ele E já, já E no final eu digo quanto todos custaram, certo? E aqui galerinha, quando você liga ele aqui, ó Deixa eu ver se ele já tá ligado Não, tá desligado Esse aqui, tinha outro scratch desse lá Eu acho que o outro tava com o botão mais melhor Só que o botão dele não mexe, não Tá muito duro, certo? Depois se eu conseguir mexer, eu mostro aqui no canal, certo? Pra essa luzinha dele aqui E essa aqui acende Tinha dois desse igual lá, mas eu só peguei um Pinguim de Madagascar, certo? É o rico Aquele que ele cospe bem muita coisa pela boca É do McDonald's também Ó, tá bonzinho galerinha Eu fui em outra banca Aí, tinha um desse lá Só que ele tava com essa peça aqui Dentro solta, ó Fazendo zoada Aqui já não tá, ó Aí depois eu achei ele Num carrinho eu comprei ele Que eu queria comprar ele Ó Aqui você bota um disque na boca dele E aperta aqui, ele solta Mas infelizmente só tinha ele, certo? Galera, eu não gravei o vídeo na feira Porque Eu esqueci de levar o celular E provavelmente meu pai não ia deixar, certo? Simples assim Tá muito perigoso as coisas, né? Ah galera, eu comprei esse relógio também Na feira do Paraguai lá Não sei se é na feira do rolo na outra feirinha do Paraguai Muito bonito Aí tem o Bucky, galera Certo? Eu não sei pra que seja esse negócio Mas eu acho que é pra Enfimar o dedo assim, aí E só de boa Certo? Aí tem o Bucky aqui, galerinha Que é Do Era do Gelo 3 E ele aparece no Era do Gelo Big Bang também Né? Eu nunca assisti o Era do Gelo Big Bang, galerinha Esse tempo todinho Eu tô planejando assistir Vou ver se eu Tiro um tempo pra assistir, certo? Aí por isso que eu não sei os personagens que estão lá Mas acho que o O Bucky tá que eu vi no trailer Esse negócio aqui, galerinha Era pra acender Ó, vou ligar o Bucky aqui, ó Como vocês podem ver, ó Não sei se precisa mexer algum bracinho dele Ó, ele mexe os bracinhos Sim, galera Esqueci de dizer do Scratch Pera aí, rapidão Ele mexe a cabeça 360 Por hora Ó, 360 graus Que eu digo Aqui Esse aqui mexe os bracinhos Já não mexe a cabeça Mexe Mexe assim, ó Todinho, ó 360 também Gostinho aqui, mas mexe 360 É, menos esse aqui Esse aqui mexe 360 Mais voltando assim, ó É, mexe Volta uns 260 Não mexe 360, não Certo? E esse pézinho dele aqui, galera Quando você aperta aqui, ó Pera aí, viu? Ó Pode ver que o pé dele tá aqui, né? Ó O pé dele meio que entra, ó Certo? Bem legalzinho o Bucky Tem mais dois aqui, galera Certo? Eu comprei no total Cinco brinquedos Tem esse aqui, galerinha Pera aí Eu nem queria trazer Foi o meu pai que trouxe Certo? Mas eu até que achei bonitinho Eu não queria trazer Porque eu não conhecia o desenho, certo? Eu já vi já No YouTube já Mas nunca assisti, não É por isso que eu não queria trazer Mas é bem bonitinho Bem legalzinho, ó Ó Ele faz isso aqui, ó Tá vendo? Ele é tipo de um carrinho, ó Pera aí Deixa ele vir pra cá Tá vendo? Esse bonequinho aqui mexe Eu não sei se ele sai daqui Eu Tenho pra mim que não Não, não sai Certo? Aqui, galerinha Quando ele andava Eu já percebi uma coisa Quando ele andava aqui, ó Esse negocinho ia mexendo aqui assim, ó Enquanto ele ia andando Isso é tipo de um aviãozinho Tá entendendo? Só que não tá pegando mais, né? A peça dele deve ter soltado E eu não tenho dessa chave aqui Que essa chave é de fábrica Só que Quem tem dessa chave Que pode coisar, certo? Já tentei fazer uma pela internet Mas não deu muito certo, não E por último Como vocês sabem No outro canal Eu tenho uma colação Com o Fupanda, né? Que eu mostrei no meu canal Antigo Aí eu comprei essa tigreza aqui, ó Tá meio acabada Bichinho Coitado Sofreu muito na moda Do Pihaya Só que a pessoa dá um tratozinho Nela, tá entendendo? Essas manchinhas aqui Depois a pessoa cobre Com uma caneta Tá entendendo? Aqui eu vou Limpar ela Lavar ela Que ela tá suja Dá um trato nela Também é do McDonald's, galera Só peguei brinquedo original Por quê? Eita, peraí galera Original E o pirata Eu vou deixar de comprar o original Que eu tô comprando barato Pra comprar um pirata Que eu posso comprar Por 12, 13 reais Um boneco? Não Eu peguei e comprei os originais Porque eu não sou besta Certo? Aí galera Esses quatro aqui, ó O carrinho O... Peraí galera Deixa eu encostar aqui O Bucky O Rico E o Scratch Certo, galera? Peraí Fique bem, filhinho Durma aí mesmo pra trás Você também Eles, eu... Eles Eu ia pegar só o Scratch O Bucky E ele Que lá era dois reais Cada um certo Eu perguntei se ele fazia Três por cinco Aí Ele disse faço Aí meu pai fez Mas você faz quatro por cinco também Ele pegou e fez quatro por cinco Ele disse Não, não, pai fez Você faz, rapaz Quatro por cinco Ele disse Só pra eu faço mesmo Aí quando eu passava nele Não vou, acho que eu vou trazer mais Entendeu, né? Pro canal E esse aqui Foi logo quando eu entrei na feira Me deparei Eu fui olhando pro chão Aqui eu não sou besta Aí tava deitado assim num Não é banco permanente Entendeu, né? É pelo chão Parece que foi numa caixa Em cima de uma caixa Aí tava lá Tinha ele Tinha um do Max Steel grandão Só que tava sem a perna Tinha um bem dez Do braço quebrado Aí eu comprei essa aqui Era dois reais Eu disse Eu tinha só que vai por um real Não Ela disse Faço, meu filho Já que é pequenininho Eu faço Agora, galerinha Vocês não vão acreditar Tinha um cara lá Que ele tinha Vamos dizer assim Se você sabe quem é o Acho que Quem já assistiu sabe O Chan Kazami De Bakugan Também dessa perna Dessa boneca aqui, ó Também dessa perninha aqui, ó Mais ou menos aqui Assim no meu dedo Dois reais Ou foi dois Ou foi quatro reais Alguma coisa assim Eu disse Eu disse Eu estimo Ele é muito pequenininho Esse não é o preço Você pode estar certo Obrigado Eu fui me embora Andei dois, quatro, cinco Seis passos Um cabra com o carrinho cheio Eu já fui lá Aí, galerinha Aqui o meu nome Agora eu vou mostrar o jogo Certo? Que eu comprei lá na banca Kung Fu Panda The Game Da DreamWorks, certo? De PS2 Meus jogos são de PS2, galerinha Porque eu tenho PS2, certo? Quem acompanha meu canal sabe Quem tá acompanhando agora Eu tô explicando por isso, né? Quem não acompanha a voz Eu já zerei esse jogo Do Kung Fu Panda Que eu tinha ele Só que eu perdi Eu já tive uns quatro jogos Desse Kung Fu Panda Vamos ver Eu já tive um que eu perdi Outro que eu troquei Meu meu primo Outro que eu perdi E esse agora Quatro certinha Aí eu tenho esse agora Tem os Aí eu comprei Sonic Rides Zero Gravity Que significa Gravidade Zero Certo? E Rides é Sonic Corredores Ou Velocistas Gravity Zero Gravidade Zero E Jack 3, certo? Aqui Nunca joguei esse jogo aqui, galerinha Assim, o Sonic Riders Um amigo meu tinha me dado Mas ele não tava pegando É por isso que eu comprei esse Agora, galera Esse aqui Jack 3 Algumas pessoas do YouTube Recomendaram Que era bom Aí eu comprei Só pra ver lá Porque é o único Jack 3 que tinha lá Eu só vou levar E, peraí, galera Eu vou pausar aqui Já volto Que eu vou pegar Outro jogo ali Que eu comprei Só que Esqueci de botar ele Aqui no meio Já já volto Pronto, galera Eu voltei aqui, ó E o outro que eu comprei Foi God of War 1 Certo? Tá sem o jogo Porque Eu não aguentei Eu não aguentei A nostalgia Que, como vocês sabem Eu tenho um God of War Eu falei a vocês Que eu tava mais ou menos Na fase do deserto Ou foi no Eu não sei se eu falei No meu vídeo Mostrando o jogo Se eu tava no deserto Ou no tempo de Pandora Só sei que Eu joguei um pouquinho Esse jogo pega Veio bom Certo? Aí deu pra jogar um pouquinho Agora, galera É Amanhã Hoje não Que Já é 8h38 Né? Por aí É Daqui pra amanhã Ou hoje ainda Não sei Depois Que eu mandei esse vídeo Pro YouTube Uns 10 minutos 20 depois Eu teste Esses 4 jogos Certo? Lá tava Lá tava Baratava 2 2 por 5 Né? Que um jogo agora é 3 reais Aí 2 por 5 Aí deu 10 reais Aqui tava baratinho Não tava tão caro Se tem jogo, galerinha Que é 5 conto Um só Aí Saiu barato Certo? Então, galerinha Esse foi o vídeo Se você não é inscrito No meu canal Se inscreve Se é inscrito Compartilha Ativa o sininho para as notificações Certo, galerinha? Aí quando eu for na feira Eu vou É Tipo assim Eu vou Quando eu for na feira Assim na feira do rolo E eu Ver Uns bonequinhos assim Né? Legalzinho Eu vou tá trazendo pra vocês Certo? Pra vocês verem aí E é porque eu gosto de colecionar Mesmo boneco assim No McDonald's Só presta assim Bonequinho originalzinho Muito bom Boneco paraguano Boneco pirata Eu não vou dizer que não presta Né? Porque Se eu disser que não presta Eu tô mentindo Porque eu tenho bem muito Também Peraí, galera Eu vou posicionar Desempezinha aqui Pra ficar bonitinho Ô, scratch Infeliz Vê Quando eu fico em pé Eu bati com o dedo Peraí, galera Eu vou passar que já volto Pronto, galera Eu voltei aqui, ó Essa bolsa Pronto, aí, galerinha Então isso foi o vídeo Se você não é inscrito No meu canal Se inscreve Se é inscrito Compartilha Ativa o sininho Para as notificações Fiquem com Deus Muito obrigado E valeu Não esquece De deixar o like E vou galerir Valeu E valeu E valeu E valeu E valeu